Pedra natural no steel frame. Esse é um revestimento que está em alta. Mas muitas pessoas se perguntam como é que eu vou trabalhar com construção a seco, construção com aço e revestimento de pedra. Se você tem essa dúvida e quer saber, não deixa de me acompanhar aqui nesse vídeo do Instagram que eu vou te mostrar detalhe por detalhe qual é o passo a passo para a execução de uma fachada de pedra numa obra de steel frame. Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, mais conhecida como a Dama do Gesso. Estou no mercado de steel frame há quase 15 anos e já fiz obras espalhadas por todo o Brasil. Hoje estou aqui para te mostrar como é que a gente faz um revestimento tão incrível numa casa, passo a passo, para você não deixar aquela casa de steel frame ficar com cara de cubo, com tênis. E aquela casa mais moderna e mais na moda que você poderia ter. Primeiro ponto, quando a gente vai falar de um revestimento de pedras naturais numa obra de steel frame, a primeira coisa que você precisa entender é que pedras naturais têm uma capacidade de absorção de umidade muito grande. Então, o que acontece? Independente se você vai botar em áreas internas ou externas, você tem que trabalhar sempre com placas que têm uma resistência mínima à umidade. Se você for trabalhar internamente, recomendo que você trabalhe com placas tipo RU, resistente à umidade. Ou então, você pode trabalhar até com placa de fachada dentro da sua construção. Mas RU normalmente atende. Quando a gente fala da fachada, eu recomendo que você trabalhe com uma placa tipo Glass Rock X, gesso com fibra de bico. Fazendo todo o procedimento padrão da Glass Rock X. Membrana de vapor, fixação das placas, tratamento com base coat nas juntas, depois em toda a superfície. Tudo aquele passo a passo que eu já mostrei para você aqui no canal outras vezes. Então, é o normal que a gente vai seguir. E caso a gente faça no drywall, tratamento com fita de papel e massa também. A gente precisa sempre tratar as nossas placas. Isso por quê? Caso eu não trate as juntas das placas, depois de um tempo, elas movimentando, vão tender a haver um descolamento naquela região. Então, pode ser que depois de um tempo você tenha fissuras ou até pedras se soltando. Por isso que o tratamento da superfície é fundamental para você ter sucesso no futuro do seu revestimento. Agora, qual é o próximo passo depois de eu ter todas as placas instaladas e bem acabadas? Vem comigo que eu vou te mostrar. O próximo passo para eu poder começar, sim, pensar no meu revestimento de pedra é preparar a minha superfície depois de acabada com argamassa AC3. Gente, aquela argamassa mais flexível de todas. Não pode ser AC1 nem AC2. Precisa ser AC3 para conseguir criar uma ponte de aderência entre as nossas placas, a nossa superfície e a pedra. Então, aqui, eu tenho um saco de argamassa aquela mais tradicional. Você pode ver. Cimente e cola flexível AC3 cinza. No caso aqui, a gente está usando a Quartsolite. Eu vou ser bem sincera. Eu não gosto de arriscar nessas coisas, não. Economizar nessas poucas coisas faz muita diferença. Então, o que a gente faz? A gente faz argamassa da mesma forma que eu faria para poder assentar o piso na mesma proporção do pó e da água. Depois, eu passo em cima de toda a minha superfície da placa. Detalhe importante. Mantendo ranhuras na horizontal. Eu não posso manter as ranhuras na vertical. Porque, dessa forma, eu crio pontes de trava da nossa pedra. Em que a gente vai estar com ela bem colada em cima dessas pontes de aderência. Então, toda essa ranhura cria uma superfície que garante muito bem a satisfação das minhas pedras. Depois que eu tiver a minha argamassa muito bem seca e as minhas ranhuras todas desenhadinhas e xeritinhas, aí sim eu começo a fazer a instalação das minhas pedras. Agora, como é que a gente faz a instalação das pedras? É um trabalho simples, porém, bem meticuloso que não pode ser qualquer tipo de profissional. A gente pega as pedras, né? E a gente vai desenhando elas na minha fachada. Encaixando pedacinho por pedacinho. Você vê que é um trabalho bem manual em que os meninos vão desenhando com o martelinho e testando o encaixe dos formatos. E o mais importante, como é que eu grudo essa pedra na minha fachada para nunca mais ela desfolar. Vem cá que eu vou te mostrar. É uma mistura bem simples que a gente trabalha. Eu vou ter cimento, areia e clarofilito. Ou então, cal. Qualquer um desses materiais pode. A gente mistura eles, faz essa massa que bem... Você vai ver bem grudenta. E aí sim, a gente começa a fazer o encaixe das nossas pedras. Pedra pronta, toda lapidada, massa pronta. A gente faz aquele barocotó de massa na fachada, né? E simplesmente encaixa a nossa pedra. Dessa forma, ela fica bem colada e bem fixada, dando acabamento e o final aderência que a gente precisa. agora conta pra mim nos comentários. Você já tinha visto uma casa de steel frame com revestimento em pedra, assim? Você tem vontade de fazer sua casa, mas morria de medo? Conta pra mim. Eu quero saber a sua visão e a sua opinião sobre isso. Porque eu vou dizer que eu adoro revestimento de pedra e eu tava louca pra mostrar pra vocês como é que é esse passo a passo e como é possível fazer isso na sua construção de steel frame sem dificuldade. Se você gostou desse vídeo, também não deixa de dar aquele likezinho. E se você não tá inscrito no canal, inscreva-se agora pra acompanhar a construção de toda essa obra e de outras que eu vou mostrar pra você no futuro. E aí E aí E aí E aí